Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens que levam o nome da Bahia para cada cantinho do Brasil e do mundo também, e que de alguma maneira influenciam e transformam a vida de muita gente, seja na culinária, na arte, na música, na religião. Por falar em arte, não é apenas uma expressão, mas um reflexo profundo da sociedade e das questões que nos cercam. Hoje nós vamos ter o privilégio de apresentar o trabalho de um artista visual que ao longo de 30 anos de carreira tem dado vida a um conceito muito mais amplo e visceral de arte. Natural de Salvador, esse artista autodidata, mas tem cursos no Museu de Arte Moderna de Salvador, esse artista também já expôs em importantes espaços no Brasil e no exterior, incluindo a Casa Cor Brasil, o Centro Cultural da Câmara de Vereadores, galerias na França, na Itália, e a sua obra é profundamente expressionista e tem como foco reflexão sobre questões sociais e políticas, com um estilo único que provoca e inspira. Ele se lançou no universo da pintura, escultura, desenho, objetos com uma marca única, a negritude como sua principal inspiração. Seu trabalho é expressão pura da sua identidade, da sua visão de mundo, de sua luta. No campo de arte, ele não se limita, se transforma, se inventa. Fique conosco que a gente vai descobrir como é que a arte pode ser contada acima de tudo e ser um poderoso instrumento de transformação. A gente vai falar aqui com Antônio Carlos, né? Rebouça. Rebouça. Rebouça, mas tem que falar de Rebouça, que todo mundo conhece. Tudo bom? Tudo bem, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Que sufoco, viu? Eu disse que ia falar, ia falar. Falar contigo. Ó, gente, é um relato bem engraçado, porque a gente estava tentando marcar com ele, ligar com a quantidade de trotes e telefonemas que tem em Salvador, no Brasil todo, né? No Brasil, é verdade. De banco, trote, tudo. A gente ligava, ele achava que era trote de ligar, a gente não conseguia marcar. Rebouça, quase não vem. Mas acabei, acabei vindo, claro. Que bom. Que bom, né? Me conta aí, o que que te trouxe para a arte? Na realidade, eu convivo com a arte desde pequeno, porque eu estudei numa ótima escola, que é a Escola Parque, do professor Anísio Teixeira, aquela escola na Caixa d'Água. E ali saíram vários ícones, como o Ademar da Banda Furtacô, um colega seu, querido, Marrom, que foi meu colega na época. Maravilha. E a Escola Parque tinha toda essa linguagem, né? Teatro, dança, música, artes visuais, artesanato, tudo. Então, já adolescente, eu já tinha contato com arte, né? Então, daí, não foi difícil me posicionar a respeito de arte. Só que eu começo por literatura, que é um contraponto, na realidade, né? Ah, é, você escreveu livros também. Cheguei a escrever um livro, ganhei prêmio por escrever ensaio para a Federação Brasileira dos Bancos, em 92, 93, ganhei menção honrosa. Maravilha. Com um tema que, hoje em dia, é moda, praticamente, né? Que é falar sobre a terceira idade. Olha só, você já estava à frente, né? Já estava bem à frente, você veio em 91, 92, né? Que maravilha. Então, o meu contato com arte vem da escola, não é uma coisa... De família, pai, mãe, ninguém? Não, mesmo que... Eu posso dizer a você que minha família de minha mãe é do Recôncavo. Eu sou de Salvador, mas minha mãe é do Recôncavo. E a família dela, que tinha muitas mulheres, todas eram assim, múltiplas. Sim. Desenhavam, tocavam violão, mesmo sendo semi-analfabetas, elas eram extremamente atuantes. Mas é incrível, né? Nascer no Recôncavo baiano é uma maravilha, porque ali é cheio de cultura, de arte, né? Onde fala por si, né? Cada história, de cada cantinho do Recôncavo, tem muita história para contar. Agora, é interessante você falar aí de uma escola pública, né? Pública. E que tinha arte, música, teatro. Tem, né? A escola está lá. Mas ela, mas não é mais hoje tão difundido em todas as escolas, né? A importância é isso, né? Importante. E o que eu posso falar? A Escola Parque, para mim, e as pessoas precisam conhecer, é um dos maiores monumentos à educação do país. Porque a Níria Teixeira foi um dos, talvez, um dos três maiores educadores, né? Exatamente. Então, a Escola Parque, ela surge como uma escola de influência social muito grande. Ela dava três alimentações por dia. Só isso já fazia com que as aquelas famílias muito humildes colocassem seus filhos na escola, pediam para matricular seus filhos. Já quisessem fazer um filas, né? É, para ser matriculados. A educação, para quem não sabe, de Níria Teixeira, é muito voltada a isso, né? Ao estudo com a arte, ao estudo mais aberto e com a alimentação. E que é a obrigação do Estado. A obrigação do Estado. Principalmente a obrigação do Estado. É bom saber isso, é bom você trazer esse assunto e se lembrar. É, é importante. E aí, quando é que você decidiu, não, eu vou ser artista? Já trabalhou com outras coisas antes? Óbvio. Eu sou químico de origem, na realidade. Meu Deus. Mas, assim, sempre, eu sempre estava com o pé da arte. Porque, desde, sei lá, eu falei, adolescente, que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com arte. Fosse escrever para teatro, fosse literatura, ou artes visuais. Isso estava já no meu cerne. Entendeu? Só foi, eu só tive um gatilho quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que eu não queria fazer aquilo. Entendeu? E mesmo assim, eu passei 30 anos na Petrobras e no Polo. Meu Deus. Porque você precisa sobreviver, né? Com certeza. E viver de arte num país. E na Bahia, é complicado. É muito, eu, você não é o primeiro artista, vários artistas, escritores, cantores, chegam aqui e falam a mesma coisa. Já teve depoimento de alguns que precisaram sair daqui, ter sucesso lá fora, para ser respeitado no país e na cidade de origem. Isso acontece muito, né? Muito, né? Quando eu vou para a França, por exemplo, em 2005, participei do ano do Brasil na França e a acolhida na Europa é totalmente diferente. As pessoas lhe respeitam. Você fala que você é artistual, né? Existe um respeito, ao contrário daqui, que as pessoas não têm essa... Banaliza, né? É banaliza, né? Votam coisa que a pessoa não trabalha. Que o que é um faz e tal, essa coisa assim. Mas, enfim, eu acho que a arte tem um papel tão grande que, no meu caso específico, eu posso falar porque eu sou um sobrevivente. Eu tive um problema com o álcool lá atrás e minha filha nasce, e estou falando isso dos anos 90. E, em seguida, eu começo a trabalhar com arte profissionalmente. Virou uma terapia, né? Um alto ajudo também. E foi, assim, preponderante para que eu me tornasse o que sou hoje. E quando você fala... Você tem uma linha bem expressionista, né? É, bem expressionista. Tem várias. Quando a gente fala assim que você também tem um teor político, que você joga nas suas telas, tudo nas cores. Como é que faz essa mistura de cor aí na cabeça? Como é que acontece? O químico ajuda, né? A parte química ajuda. Ajuda... As esculturas, por exemplo, é praticamente química. Porque eu trabalho com resina, essa escultura é químico. E as obras, como essa que você está vendo aí vermelha aí, os casarios, as casas, as janelas, ela faz parte de um contexto histórico. Ou seja, lá atrás, todos nós, principalmente a gente que vem de comunidade, tem muita dificuldade para obter a casa própria, comprar uma casa própria, ter um barraco, ter uma casa. E o que eu encontrei nessa dificuldade que foi, que minha mãe conseguiu ultrapassar, fazer esse tipo de obra. Essas obras, elas apenas desconstróem as casas. É, você tem janelas e janelinhas, casas, não sei o quê. Mas de uma outra forma, de uma forma expressionista, abstrata. Aí fica por conta da semiótica de cada um, né? De cada um, claro. Que você pode ver prédios, aí pode ver uma favela, pode ser casas. Mas eu vi logo janelas, né? É de cada um. Janelas, mas parece que são casas. Você vê, eu parece ali quando você passa em alguns trechos de Salvador, que você vê as casas em cima da outra. Nas comunidades. É. Maravilha. Não à toa, eu estou com um quadro no Museu, no Moncab, Museu da Cultura África Brasileira. Sim, eu vi. Lindíssimo. Você viu, né? E o nome do quadro é a comunidade. Eles escolheram a comunidade pelo contexto da obra, né? Você tem uma tela azul. Eu vi, eu não sei se é azul, é uma azul enorme. É, um metro e cinquenta por um metro e cinquenta. É, essa aqui está lá, não. Não, ela está colorida. Mas tem uma azul que é lindíssima, que também são janelas, né? Toda senhora. Você gosta de uma janela, né? Eu gosto de janela, gosto de casa, casario, na realidade. Porque eu acho que ela lhe dá a dimensão do grande problema que nós temos com a questão de moradia também. Mas aí quem quiser ser mais poético, pode, ou a área de comunicação pode já ser a janela, olha a vida dos outros, quem gosta de fotografar janela e tudo, janela é tudo, né? Você está em casa, você passa o tempo, olha para a janela, olha a vida dos outros, quer dizer uma simbologia, a casa, a residência. Mas o que seja, né? Até psicologicamente falando, é saída para algum problema. Janela é você vislumbrar algo. Então tem um contexto natural as obras feitas por mim nesse aspecto. Maravilha. E para você, como foi expor a primeira vez, ter ido para a Itália, para a França, como foi acontecer esse convite? Realmente, em 2005, eu tinha uma amiga que trabalhava na Embaixada do Brasil, em Paris, Heloisa Baudieri, Baudieri Skin Cariol, da família da cerveja. Desculpa, mas tem que falar. Tem que falar. E aí ela sabia que eu pintava aquela coisa toda. E aí ela me mandou um e-mail, alguma coisa assim. Você não quer participar do ano do Brasil na França? Imagine. O ano do Brasil na França? Manda o portfólio, tá? Eu mandei o portfólio. Ela fez. Ah, está aprovado e tal, tal. Você pode vir tal dia, não sei o quê. Eu posso. Claro. E aí eu fui, naquela época eles fizeram, na França inteira, era um ano do Brasil na França, e eu fui para uma cidade perto do Canal da Mancha, ali e tal, Dôme, uma cidadezinha assim, muito interessante, aqueles castelos, né, castelo e tal. E fiz a minha exposição lá, fiquei uma semana nessa cidade, hospedado na casa de uma família, que eles têm esse hábito de... Sim, que é normal. Normal, né, aquela casa de família, né? Inclusive, família todos brancos e tal. Maravilha. E nessa cidade eles têm muito pouco contato com negros, para você ter uma ideia. Porque a França, pela colonização francesa, em vários locais da África, você vai em Paris, por exemplo, Marseille, Paris, tem muito negro. É, exatamente, porque a colônia, das colônias. Muito, muito, muito. Mas em outros pontos, de fato, é muito pouco. É mais difícil. E as crianças, eu tenho fotos disso, depois eu mando para você, as crianças ficavam assim, e vinham tocar em minha pele, assim, né? Você se incomodava? Não, eu adorava. Eu tenho, assim, eu tenho muita facilidade com crianças e tal. Inclusive, tem uma coisa que eu preciso falar, antes que feche o bloco, eu sou conselheiro da IBCM, de Padre Alfredo Dória. IBCM, que é um instituto que dá, assim, um apoio muito grande a crianças que têm contato como HIV. Ótimo. Eles têm uma creche de dois a seis anos, ali, em Nazaré, e eu sou conselheiro há mais de 15 anos. Aí eu vi, e você também. Ah, eu vejo a sua vida, homem, uma foto com um monte de criança do lado, pintando, né? Com ela, faço oficina quando eu posso. Estou até devendo agora, porque esse ano eu não fiz ainda. Estou até devendo, porque eu tive um pequeno problema e aí, de enfermidade, e aí esperei melhorar para poder fazer as coisas. Talvez agora, de dezembro, de final do ano, eu faça alguma coisa com eles. Mas é muito, muito interessante. Mas eu tenho te acompanhado há algum tempo na rede social. Sim. E eu vejo, não só com uma arte expressiva, mas entre outras artes que eu vou chamar de arte, como a música e vários estilos. Embora estejam engatinhando em Salvador, mas eu vejo que está crescendo esse público que assiste. Você não acha, não? Não, acho que sim. Eu acho que está existindo uma renovação, né? E com a rede social, as pessoas têm contato, todo mundo tem contato a tudo, a toda forma de linguagem. Isso facilita, principalmente para você formar plateias, né? Você vai num, por exemplo, eu estou expondo com um amigo, algumas telas, no Cine Guarani, no Cine Antigo Guarani, que hoje em dia é Galber Rocha. Está velho, está entregando a idade. Está entregando a idade. E aí você vê que as pessoas se interessam muito por isso, né? Principalmente o pessoal público jovem. O jovem, é? Que bom. Eu acho que existe uma formação de plateia muito boa. E no ateliê você recebe as pessoas lá também? Bastante? Você vê nas fotos que tem, sempre recebe as pessoas. Eu vi, eu vi, eu vi. Não só clientes, como curiosos, pessoas que gostam de arte. Onde é que fica o seu ateliê? Rua Chile, Edifício Sul-América, salas 515 e 16. Tem vários ali, tem alguns ateliês nesse prédio, não tem? Tem, esse prédio já tem na frente também, o Martins Catarino também, que tem pessoas que fazendo... Acho que está havendo uma revitalização pequena aos poucos do centro, que é maravilhoso, né? Eu acho que os museus em Salvador, essa revigoração, restauração de locais, tem colaborado muito, não tem? Tem, tem, tem. Tem, e eu acho que a chegada do Munkab, por exemplo, Museu da Cultura Afro-Brasileira, ali na Rua do Tesouro, né? E fora os hotéis novos que fizeram, aquela coisa toda, isso tem impulsionado essa coisa de revitalizar o centro. Porque nós temos um problema grave aqui no Brasil, na Bahia principalmente, que é a falta de conservadorismo do nosso movimento histórico, do centro histórico. Você vai em Paris, tudo, entendeu? Vipulsa, né? Pulsa história, né? Você vai em qualquer país da Europa, a gente, o brasileiro, infelizmente, adotou muito o fordismo, né? Adotou muito o americanismo aqui na nossa modo de viver. E, infelizmente, vai derrubando os casarios, os grandes casarões também, as comunidades e se tornando, verticalizando tudo. Eu sou totalmente contra isso, eu faço questão de falar. É por isso que eu faço casaria. Pois é, tem que manter em algum lugar, né? Sim, claro. A gente está encerrando aqui o primeiro bloco, bate-papo bem legal com Rebouças, esse escultor, pintor, escritor, que teve o prazer de me receber aqui, com muito custo. Mas, eu disse que a gente vai falar. Fico feliz de estar com você, independente de tudo. Olá, você viu rapidinho, né? A gente está aqui batendo um bate-papo maravilhoso com Rebouças, artista, visual, expressionista. Me conta aí, agora, nessa parte política, como é que é colocado, daqui a pouco a gente fala, colocado a sua expressão. Você falou dos prédios, da moradia, mas as cores, você consegue se expressar, você acha que consegue se expressar através da cor? Por que o vermelho? Por que o azul? Eu acho que eu consigo me expressar muito mais pelas cores do que pelas formas. É? Já está provado. Entendeu? Porque as cores, elas tendem a chamar a atenção das pessoas de algum modo, de alguma forma. Você vê que eu tenho um quadro vermelho, justamente para chamar a atenção. E você vê como ele aparece bem no fundo do vídeo. Então, as cores, elas têm importância preponderante na minha obra, entendeu? Eu sou um cara que eu sempre estudei o ciclo das cores, né? Desde lá, eu sempre gostei disso. Já estava na veia. Já estava na veia. Então, não tem como não ter cor, né? Embora eu faça algumas coisas em preto e branco, como o nanquim. Esse aqui que eu trouxe para vocês, sem saber que você era bailarina. Olha só, já fofocaram aí que eu era. Que maravilha! E aí tem uma pequena menção atrás para você. Eu acho que você deu spoiler, senhor. Não, não deu. Não, eu acho que... Ah, eu preto e branco nanquim. Por que, por exemplo, já pegando o gancho, é que eu estou retornando a fazer obras em pequenos formatos. Porque eu tenho muitas obras grandes, né? Em grande escala. Amei, viu? Obrigada. Obrigada. E em grande escala. Então, eu estou voltando aos pequenos formatos, né? Dá um descansado nas telas enormes, né? Quem brinca muito, gosta muito, eu já tive o prazer de receber aqui, foi a Lano. A Lano Passos. Ele brinca muito com o nanquim, né? E a Lano. Aliás, todos vocês, né? Porque a base, né? De uma forma colorida, às vezes vem o rabisco, o preto e branco, né? Não tem jeito, né? É, não tem jeito. E o nanquim também é muito querido, né? Ela é suave, né? Você vê que a história do nanquim, ela é importantíssima, né? Começa com os chineses há 4 mil anos atrás. Serve para fazer os ideogramas japoneses. Aquelas letras lindas. E tem um papel que eu acho de beleza. Ai, lindo. É leve. Como você falou, é leve demais. E combina com tudo, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É lindo demais. Então, eu tenho muito carinho pelo nanquim. Embora seja um colorista. E você tem uma filha, que você falou. Eu tenho uma filha, a Isis, né? Ela tem... Faz 30 anos agora. Agora em novembro. E Isis, gosta de pintar a arte? Picou ela ali também? Também gosta? Até os 12 anos, ela queria me imitar, é normal. Muito apegada a mim. E ela chegou até a ganhar um prêmio no Jornal da Tarde. Que maravilha. Por um trabalho de pintura que ela fez e tal. Mas ela se formou em Direito. E hoje em dia trabalha numa grande multinacional em São Paulo. E não quer pintar? Não, não trabalha numa grande multinacional em São Paulo. Está feliz com o que faz. Não, é igual, mas na hora vaga, como amadora. Não gosta, não quer. Não quer. Não, não. É filha única. Filha única. Como eu, né? Parte de mãe, sou filho único também, né? E tem irmãs? Não, tem um irmão. Tem um, só um irmão. Renato Rebouças. Só um irmão. Só irmãs? Só vocês dois? Só nós dois agora. Tivemos mais, mas só nós dois agora. Só nós dois. Só vocês dois. Agora me conte de projeto. O que você fez durante esse ano que já foi realizado? Mas o que ainda falta? Ainda falta... Você está com a exposição aí no Mucabe? Eu estou com a exposição no Mucabe. Outra exposição, que eu te falei, no Cine, igual ao Glauber Rocha, com o Zé Mário, que você vai entrevistar. Um cara espetacular. mestre em artes plásticas pela Universidade de Brasília. Ótimo. Um cara espetacular. E estou também na Vila Forma, na Vila Arte Galeria, lá. Sim. Na Vila Forma, no Rio Vermelho também, que eu tenho alguns trabalhos. Carol Souza, que é uma querida, me deu uma parede para colocar obras minhas. Que maravilha. Então eu estou atacando em duas frentes, além de estar dando entrevista para você. Ai, me acha. E no primeiro semestre eu fiz grandes trabalhos para clientes em Praia do Forte. Me tomou o primeiro semestre todo. E agora no segundo eu estou desopilando. Aos pouquinhos, vou fazendo obras menores. Para descansar um pouco. É, exatamente. Senão não vem, né, a criatividade. Eu conversei com o Teca. A Teca disse que às vezes está dormindo. Ai, vem, vai pintando, as coisas vão. Eu já falei com o Miú também, disse que é a mesma coisa. Teca Portela é uma querida, né? Teca é ótima, né? Muito. Pinta muito bem flores. Flores, baianinhas, que ela gosta. Com a leveza no toque, né? É, tem uma telinha outro dia aí. Ela é uma querida. E daqui para frente, o que você espera para 2025? Projetos. Projetos. Como eu te falei, eu devo fazer exposição em pequenos formatos, né? Eu tenho um amigo, Ricardo Franco, ideia de entrar em editais também. Que eu, praticamente esse ano não entendi em edital nenhum. Então, para o ano 2025, eu estou trabalhando assim. Eu estou trabalhando assim, para ficar bem entendido. Parte dia a dia, dia a dia. Não estou fazendo grandes planos, não. Mas eu acredito que o ano que vem eu devo fazer alguma coisa ligada a pequenos formatos. Diminuir um pouco. Já comecei até com o que eu te falei, Carol Souza, da Vila Forma. E a gente está pretendendo fazer alguma coisa juntos, né? Conversamos na semana passada. Se tudo der certo... Vai dar, sempre dá. Eu acredito, sou otimista convicto. Você costuma botar nome nas suas obras, na tela? Coloco, sim. Coloco sempre. Faz uma série, essa série de janela... Aí é comunidade, uma série de comunidade. Que está interminável. Já tem tempo que eu faço. Eu nem numero, porque eu faço muito. E é o carro-chefe de minha obra também. Você está conseguindo montar seu acervo? Ou por que eu recebo artista aqui que às vezes para de vender, por que não está conseguindo montar o acervo? Eu faço as coisas paralelo. Faço os paralelos. Tanto eu faço vendo como guardo no ateliê. Se você vai ter oportunidade lá no ateliê, você vai ver. Como tem obras lá. Tem umas 30, 40 obras no ateliê. E você só pinta no ateliê? Pinta em casa também? Em casa eu faço nanquim. Esse aí eu fiz em cima da mesa hoje para poder... A mulher não bota para fora. Olha, meu filho, aqui não. Não, não. Ela reclama às vezes, mas quando eu faço alguma melança e tal, tal, tal. Porque aí... Não tem jeito. Não, não é arte, né? É arte. Mas assim, eu acho que a arte, ela tem... Como eu te falei, ela te ajuda a transformar o mundo, transforma as pessoas, quem faz também, e tira, por exemplo, a juventude da criminalidade. Então a arte para mim tem esse papel. Eu penso sempre nisso. Eu acho bom você ter colocado isso aqui, porque inclusive você se deu como um próprio exemplo, né? No envolvimento que teve, né? Tive um problema com o álcool. E de repente a arte te resgatou, né? Foi uma terapia ali também, né? Para ajudar. Exatamente. Quando eu paro de beber, na época, já tem 30 anos isso, entregando a idade, né? 30 anos, eu me envolvo totalmente com a arte. Primeiro, os dois. Eu lanço o livro em 94, 93, se não me engano, 94, não lembro. E em seguida eu começo, mergulho de viver isso na arte visuais. Porque eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Entendeu? Então não foi uma coisa tão difícil. Pelo contrário, foi prazeroso. Mas é o risco, né? Entrar com a arte, muita gente fala aqui, né? Você mudou, fez a transição, né? De carreira, de profissão. De profissão. Não é fácil, tem que ir com fé, né? Também. E equilíbrio. É aquela história. Quando você tem um sonho, você tem que acreditar nele. Fato. Entendeu? Você vai ter perrengues, altos e baixos, mas é necessário acreditar. Entendeu? Senão não acontece. Imagina se na primeira vez eu ficasse pensando, ah, não vou vender, demorou um século pra vender uma tela. Aí você não vende a obra. Aí você vai ficar, ah, desisto, vou fazer outra coisa. Não. Entendeu? E deu certo, tá dando certo, muito certo. A arte transformou a minha vida. E a rede social tá te ajudando também, né? Muito, muito. Às vezes você... Algumas pessoas até criticam, porque dizem assim, ah, mas não precisa, tá na rede social, não sei o quê. E eu te encontrei lá também. Tá vendo? Se eu não tivesse na rede social, postou do ar, postou do vídeo. Eu te encontrei lá, te encontrei através de indicações de outros artistas. Teca foi uma delas, que falou muito bem de você, entre outros. Fico feliz. E aí eu vi, Teca segue, não sei o quê. Eu acho que a tecnologia veio aí, e não tem jeito, não tem volta, e tem que utilizá-la da melhor maneira, né? É, é como tudo na vida, não pode haver exageros. Mas você tem que... Eu sou um artista que sou independente, trabalho com a galeria, que é acervo, que os meninos são ótimos, caras novos, que com ideias novas, isso me atrai. E eu fico muito feliz deles também abraçarem meu trabalho, né? E, então, eu acho assim, se você tem o que mostrar, você tem que mostrar. Artes visuais é pra isso. Aí não guardar pra você, né? Vai, deixa circular, né? Claro. Entendeu? Então, eu penso assim, e acho que a rede social, se você souber usar, usar ela bem, você vai ter sempre... Um bom retorno. Um bom retorno. Com certeza. Comigo acontece assim. Eu falei assim, desapegar, mas peraí, você tem alguma obra que você guarda assim, ó, essa é minha, não dou, não vendo, não dou, não dou. Tem um monte, né? Tem uma obra que foi classificada no salão em 2003, e se chama I Love, I Love Amsterdã, e ela tá lá no ateliê, essa obra eu não vendo. Ah, eu vou querer a imagem que a gente vai mostrar pra todo mundo. Eu não vendo, é. Não vejo? Não, não. Não dá, não empresta? Nada. Mas empresta a imagem pra gente pra gente botar aqui. A imagem sim, claro. Mas eu mando, pelo amor de Deus. Artista visual vive de imagem, que fique bem claro. Muito. Porque as pessoas têm um hábito de achar que, aquele folclore, de que artista tem que ficar empurnado no seu ateliê, pintando, sozinho, não sei o que, nada disso. Isso é folclore. Tem que passear, tem que ver coisas novas, né? Quer dizer, depende, né? É de cada um, né, não? Eu acho que... Tem gente que prefere ficar no casulo, no plus ali, que talvez é a inspiração. Embaixo do chuveiro, que é um ótimo lugar. Eu achava que era viagem minha, viu? Mas embaixo do chuveiro, eu tava lendo, em artigos de psicanálise, pra quem gosta, de Foucault, né, Mavi? Que embaixo do chuveiro, são os melhores lugares pra a imaginação fluir, imaginação, porque a água, a batida da água, o silêncio dentro ali dá. Eu tenho várias. Eu, inclusive, botei nome de dois programas por causa do chuveiro. Tá vendo? Então, eu acho que você tem que ter essa... Cada um tem o jeito. Tem o seu jeito, né? Mas eu acho que o cara que tem, como eu falo, direcionamento social, você tem que sair, tá, como disse, meu nascimento muito bem, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. E eu sou um desses. Eu não abro mão de ir na minha comunidade de vez em quando, não todos os dias, claro, de vez em quando, porque você tem um geral, pega um geral pra poder você fazer, se inspirar. Cá entre nós, viu, Rebouça, a gente tem um privilégio que a gente tem um centro histórico inspirador, colorido, se a gente anda por aquele pelourinho, se a gente anda ali no Santo Antônio Além do Carmo, na saúde, na liberdade, no Gacinho. Pelourinho, né? Ave Maria, ali inspira, respira o pulmão. Pra mim, ali é um grande pulmão da arte, né? Você não acha... Além disso, o contexto histórico, né? Tudo. Pelourinho, por exemplo, você tem ali a Igreja do Rosário dos Pretos. Maravilhíssimo. Uma Igreja que os negros levaram 80 anos pra fazer, né? Porque antes eles ficavam de igreja em igreja porque era necessário você ter uma irmandade pra você se associar, pra poder cultuar as suas religiões. Então, a Irmandade do Rosário dos Pretos, pra mim, a primeira ONG brasileira, na minha opinião, de negros, né? Tem uma importância maravilhosa, grande importância. A gente tem monumentos excepcionais da Igreja, Nossa Senhora da Conceição da Praia, do Senhor do Bonfim, né? Eu sou bem suspeita que eu sou apaixonada por Salvador. Eu amo Salvador, amo cada cor, as cores da Bahia. O cheiro, né? Tudo, o Dendê, tudo. A gente é maravilhosa, a gente é baiana. Uma coisa pra não esquecer, todas as vezes eu tenho o privilégio de estar com você aqui agora, você me convidou, mas o que existe de artistas, principalmente negros, invisíveis, é muita gente invisível, né? Então, eu acho que a invisibilidade também, ela tem que ser combatida. Eu sou um privilegiado, volto a falar, não só porque eu tenho coragem de fazer coisas na rede social, aquela coisa toda, mas também não anda agora, eu sempre fui chamado pra fazer programas, pra ser entrevistado, essas coisas todas. Eu não posso reclamar disso, mas sei que muitos dos meus amigos e companheiros de arte, por exemplo, negros, ficam invisíveis. Mas tem outras coisas também, né? Assim como você falou, talvez ainda haja um preconceito ainda, e há o preconceito em relação ao artista, em relação, ou ao próprio artista, de ficar ainda inibido, né? Como você fala, você bota a cara, você vai na frente, a partir do momento que você é desvendado, começam, e não para mais, né? Eu falo isso sempre com alguns colegas. E, aproveitando o gosto... Clarindo, Clarindo Silva, um deles. Ele é... Clarindo tem toda, desde propaganda de Salvador. Ele foi um, assim, algumas pessoas não criticam ele, mas ele foi um dos caras que lutou pela revitalização do Pelourinho. Muito. Ele é incrível isso. E tem muita gente que critica o cara, né? Então, é incrível. As pessoas querem falar, na realidade, né? Mas, aproveitando o gancho, eu acho que ter você, ter um programa desse que dá possibilidade, abre as portas para a gente pensar, falar das coisas nossas, já é um grande caminho. Eu já estou agradecendo de antes. E eu também agradeço. Muito obrigado. Muito feliz. A gente já está encerrando rapidinho, né? O segundo bloco. Bate-papo, quando é legal, flui. Eu queria te pedir, você tem alguma mensagem para a gente encerrar? E antes disso, que eu te pergunto, você olha para você, pô, cara, eu tenho orgulho de mim mesmo. Você tem? Tenho, tenho muito orgulho de mim mesmo. Massa. Tenho muito orgulho de mim mesmo. E a mensagem que eu poderia falar é que não desista de seu sonho. Corra atrás, entendeu? Lute, não importa a crítica, nada. Seu sonho é mais importante do que tudo. Corra atrás dele que você será feliz. E eu agradeço muito. A gente encerra aqui mais um Bahia da Gente com esse grande artista maravilhoso, baiano, Rebouças. Massa. Vá lá no ateliê dele que ele deixa. Música 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 Obrigado.